Olha, vem cá, ainda falando em trânsito, a reconstrução do asfalto da Avenida 85 recomeçou hoje. Vamos saber qual é o trecho que está impedido de transitar para alertar o motorista, né Larissa? Com certeza, Manu, mas na verdade ainda vai começar, viu, esse bloqueio. A gente observa o trânsito intenso aqui na Avenida 85, agora são 8 horas e 21 minutos. Esse trecho que o Sérgio Márcio mostra agora ao vivo para você que está acompanhando a tela da Record, o início ali do 85 com a Praça Cívica, né, que é a 82, até essa esquina que nós estamos aqui, vai ser o trecho que vai passar por essa primeira interdição, uma interdição total, então, dessa via para quem desce do setor Bueno, do setor Oeste, sentido centro de Goiânia. Então, atenção motorista, a gente observa já que tem equipes da SMM e também as equipes aqui que vão trabalhar nessa obra, né, todo o material utilizado. Para o pessoal de casa entender o que vai acontecer aqui no asfalto da 85, gente, esse trecho aqui, vou pedir para o Sérgio mostrar essa faixa aqui, que é para o uso dos ônibus, né, a gente percebe que está com uma rachadura, não houve a mudança, né, do asfalto como em outros trechos da 85. Por quê? Porque nesse local agora vai ser retirado o asfalto e será colocado base de concreto para evitar, né, que conforme os ônibus passem, são veículos mais pesados, esse trecho do asfalto seja danificado. Então, com o concreto, vai ficar na base de concreto, isso vai trazer mais segurança e também mais tempo, né, vai durar ali essa questão, então, da base do asfalto, da pista, na verdade, que será, então, na base do concreto. A gente observa, então, que acaba de chegar, inclusive, também agora um caminhão com parte do material que será utilizado, então, para fazer essa troca, né. Em alguns minutos, acredita-se, então, que deve começar a interdição aqui no 85, Manuela. A gente acompanha, então, tudo pronto, já os materiais, os homens também prontos para trabalhar aqui nessa região. E lembrando que esse trecho aqui do 85, ele começa agora aqui nessa parte do início da 82 com 85 e segue até a rua 103, é o primeiro trecho que deve passar, então, por essa mudança no trânsito aqui, a mudança dessa pista, né, exclusiva para a faixa de ônibus, então, que vai ser retirado o asfalto, que é um asfalto mais antigo, né, a gente observa, tem rachaduras, mas será colocada uma base de concreto, então, nesse trecho dessa faixa. A gente vai acompanhar essa obra, por quê? Porque vão ser feitos sempre pequenos trechos de interdição. Vai interditar 100 metros hoje aqui, é onde vai fazer esse trabalho, é um trabalho um pouco mais demorado e, com isso, os motoristas vão precisar ter aí um pouquinho de paciência, porque essas obras vão continuar ao longo aí de 15 pontos aqui na 85 e também tem mudança para quem precisa pegar o ônibus também, viu, Manu? Porque os pontos de ônibus serão, então, alterados durante esse trecho dessas obras. Inclusive, a CMTC faz o alerta para os passageiros para que fiquem atentos aos avisos, né, que forem feitos pelas redes sociais, pelo site, até mesmo nos próprios terminais, porque 11 linhas de ônibus que passam por esse trecho aqui de 85 vão sofrer essas alterações. Uma obra semelhante também vai acontecer também na Perimetral. A gente vai trazer em breve mais informações, Perimetral Norte. Então, aqui em 85 começa hoje, então, essa obra. Vai acontecer uma interdição ao longo de 100 metros do início da 85 com a 82 na Praça Cívica até a próxima esquina, mais ou menos, que é o trecho, né, onde tem esse ponto de ônibus. E aí vai ser feito esse serviço, então, de concretagem, que é um serviço um pouco mais demorado, que demora mais para poder conseguir secar, né, conseguir ali finalizar, então, o serviço. Então, os motoristas precisam ficar atentos. E aí, eu repito, já tem equipes da SMM aqui na região já para orientar também esses motoristas. e também acompanhar as equipes nesses primeiros minutos de trabalho que serão feitos aqui na Avenida 85. Volto com você, Manu. Obrigada, Larissa, pelas informações. A gente traz essa prestação de serviço, então, para o motorista, para já saber que vai ter interdição, pelo menos, de meia pista, né, ali na região da Avenida 85, tá? E, ó, inclusive, a gente, é bom que as equipes revisem, porque já tem asfalto na 85 novo que está saindo, né, que está cedendo, que está saindo. Ali abaixo da Praça do Ratinho tem um pedaço do asfalto novo. COMPLE Marcinho tem um pedaço A Avenida 86% O�же do Ratinho, a Avenida 86% Oым que, a Avenida 86%. E a Avenida 86%